Eu posso revelar em primeira mão pra vocês Eu posso revelar em primeira mão pra vocês Eu posso revelar em primeira mão pra vocês Mas às vezes eu... Obrigado por você, Tóquia! Isso me parece muito bom Ou de promotores para ser de giras verdadeiramente importantes Periódico Então estamos muito felizes de trazer algo fresco Música De fato... Eu me pronunciei quanto a isso dessa forma Porque... É o seguinte Música Isso é, se eu não estiver vivo Vocês vão ver essa fita e vão chorar pra **** Eu tô fazendo de propósito Música Música